Oi amados, eu vou te passar uma receita, um passo simples aqui de como fazer almôndega. Eu posso cessar fazer almôndega, tem várias, diversas receitas, almôndega não tem mimimi, coisa simples. Já te passei o molho, e aí se você tanto com o molho pronto, fácil, fácil fazer almôndega. Esse já tem, já congelado pra facilitar a sua vida, tá? Essa aqui é uma carne que eu comprei, e congelei. Tirei ontem à noite no freezer, do freezer, pus na geladeira. Você sabe quando a gente descongela a carne, ela solta um pouco do líquido, né? Então eu vou te dar uma dica, pra uma almôndega bem vermelhinha, bem suculenta, você peça pra moer na hora a carne pra você. Essa aqui é uma carne considerada de segunda, mas pra mim não existe carne de segunda ou de primeira, tudo é carne boa. E a carne tá com preço altíssimo, eu comprei aquela um pouco mais barata, ela é mais gordurosa, mas se você quer uma carne que tenha menos gordura, você pede pra moer um patinho, por exemplo, ou um colchão mole, ou um colchão duro. Aí você vai ter uma carne bem vermelhinha, aí você faz a almôndega comprada a carne na hora, que ela vem bem vivo, o vermelho. Tá aqui, carne um pouco mais gordurosa, mas o que que eu vou fazer? Não tem mimimi, um pouco de alho amassado, espremido, mais ou menos uma colher. Pimenta do reino pura, bem escurinha. Uma pitada de sal. E aqui, mais ou menos uma xícara, meia xícara, ou a quantidade que você quiser. Se você estiver usando um quilo de carne, você põe uma xícara de creme para a sopa de cebola. Chamado creme de cebola, é um pozinho que se você dissolve na água, vai virar uma sopa de cebola. Eu ponho na peneira, tudo que eu compro em pacote, eu passo pela peneira. A almôndega não tem que ter um monte de mistura, um monte de tempero na carne. Eu vou fazendo assim, de pouco em pouco. Vou misturando a carne, virando ela aqui. E espalhando o pó para creme de cebola. Não tem que pôr farinha de trigo, você não tem que pôr ovo, você não tem que pôr nada. Essa receita é simples. Porque o que tem que estar bem temperado é o molho que eu já te passei agora a receita. E aqui você vai misturar tudo. Vai provar o sal, lembrando que o creme de cebola já tem sal, você põe pouco sal. Vai fazer as bolinhas. Fazer as bolinhas e fritar. Então vamos lá. Formei as bolinhas aqui. Procura fazer tudo de um tamanho só. A maçã é assim, embolando. Quanto mais bonitinha você fizer aqui, mais bonita ela vai ficar, né? Precisa de muita coisa. Lembrando que se compra carne moída na hora, vai sair bem vermelhinha, bem mais bonita do que tá essa aqui, né? Mesmo você não se incomodando com uma carne considerada de segunda, pede pra moer uma sem na hora. Na hora fica mais bonito, né? Põe na escumadeira. Leva no óleo quente. Leva no óleo quente. Deixa esfriar. Deixa fritar até dourar. Com ela adougada e o molho já pronto, você arruma na panela assim e joga o molho por cima. Já arrumei elas na panela. Vou pegar aquele molho que já está pronto, temperado. Vou pegar assim. Vou pegar a panela. Vou pegar a panela. A pitadinha só, que o orégano deixa um sabor muito forte. Vou tampar a panela e vou aguardar a minha almôndega cozinhar um pouco. A almôndega é pronta. Você desliga o fogo. O molho está todo encospado. Delicioso. O molho está todo encospado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Deixe o molho congelado que aí facilita a sua vida. Corra as almôndegas já no molho congelado. Corra as almôndegas. Corra as almôndegas.